Fogo Morto, de José Linhos do Rego, esse é o capítulo 8, sétimo vídeo. O mestre José Amaro manteve uma conversa ligeira com o caçador. O cachorro, amarrado na corda, corria de um lado para o outro, grunindo. — Cala a boca, rompe-nuvem! — gritou Manuel da Úrsula. — O diabo desse animal está hoje adivinhando coisa. — Mestre, sou pobre, não tenho nada. Agora, para servir, conte comigo. Já de longe, o celeiro envolvido pela escuridão da noite imaginava nas palavras de Alípio. No conselho de Manuel, de Úrsula. A terra era do senhor de engenho e este podia fazer dela o que quisesse. Então não havia um direito que lhe garantisse a casa? Simá já sabia de tudo e não lhe dissera nada. Não poderia ele encontrar uma proteção que lhe valesse? Era duro ir morrer fora daquela casa que fora de sua gente, que sentia como verdadeiramente sua. Quase às sete horas chegou em casa. Havia gente de fora, porque as janelas estavam abertas e a luz acesa na sala de frente. Era sua comadre Adriana. Sentia-se cansado da viagem. Entrou para beber um caneco d'água. A comadre apareceu para falar com ele. — Meu compadre, estava mesmo esperando o senhor para lhe conversar. A comadre Sinhai está num estado de dó. Essa doença da menina acaba com ela. Vim aqui hoje e imaginei uma coisa. — Por que não se bota a Marta na tamarineira? Falei com ela e caiu em pranto. — Isto eu sei o que é. É dor de mãe. A gente precisa tomar coragem e fazer as coisas. Essa menina, como está, não pode ficar. Faz até medo. De uma hora para outra pode fazer uma besteira e a desgraça aí é maior. Foi por isso que lembrei de levar a bichinha para o Recife. Mandei Vitorino falar com o doutor Samuel e ele deu carta para o doutor Loureiro. O mestre José Amaro deixou que ela falasse e depois, com uma mágoa que nunca se ouvira em sua boca. — Comadre, está tudo muito direito. Estou morto. Agora mesmo, no Santa Fé, o coronel me botou para fora desta casa. — Pelo menos essa menina tem onde morrer. E não falou mais. Foi para sua rede, enjeitou a janta e na escuridão do quarto as coisas começaram a rodar na cabeça. Não havia um direito para ele? A terra era do Senhor do Engenho e ele que se danasse que fosse com os seus cacos para o inferno. Um ódio de morte tomou-o de repente. Não sentia aquilo no momento em que o coronel lhe falara. Era um maluco, não tinha raiva dele. Mas na escuridão, na rede que rangia nos armadores de corda, tinha raiva. Tinha uma vontade de destruição, de matar, de acabar com o outro. As gargalhadas de Marta enchiam a casa. Teria uma filha na tamarineira. O infeliz daquele negro Floripes pagaria. E sem querer, levantou-se da rede. Abriu a janela do quarto e o céu estrelado pinicava na escuridão da noite. Perceba essa imagem, né? O céu estrelado pinicava na escuridão da noite. Assim como, sei lá, uma agulha ou alguma coisa pontuda, né? Ela pinica. Essa mesma sensação a gente tem nesse preto completo, nesse negrume completo e as estrelas pinicando. Andou para a porta e pensou em sair um pouco. Do bisomem. Os meninos correram de sua figura. Ouviu gente batendo porta por sua casa. Foi até a pitombeira e sentou-se em cima da raiz. O que havia nele para espantar os meninos, para meter medo aos velhos? Todo o ódio ao negro Floripes sumiu-se. Uma onda de frio passou-lhe pelo corpo. O que tinha nele para fazer medo, para fazer gente correr? Lembrou-se da noite da morte da velha Lucinda. Ligou tudo. Correram dele, no bisomem. Em menino, falavam dos que saíam de noite para beber sangue, matar inocentes, correr como bicho danado. E sem saber explicar, o mestre José Amaro examinou-se com pavor. O que havia no seu corpo, nos seus gestos, na sua vida? A filha endoidecera. Mas isso nada tinha que ver com a invenção do povo. Ele não saía de casa. Nunca fizera mal a ninguém. E por que seria um monstro que alarmava o povo? A noite escura chiava nos insetos. Ladrava um cachorro de seu Lucindo. Sinhá e a comadre conversavam. E a filha no falatório, na gargalhada, no sofrimento pior deste mundo. Mais uma vez essa parte muito interessante. A noite escura chiava nos insetos. Ladrava um cachorro do seu Lucindo. Sinhá e a comadre conversavam. E a filha no falatório, na gargalhada, no sofrimento pior deste mundo. Imagine a escuridão em volta. Esse silêncio, essa escuridão do mundo. E a gente está vendo o que? A gente está vendo o mestre José Amaro. Um pouco das estrelas. A Sinhá que conversa. A desgraçada que está no pior sofrimento do mundo. O mestre não encontrava apoio para fugir da preocupação. Entrou outra vez para o quarto e não tinha paz. Não estava seguro de nada. As ameaças do coronel Lula. A raiva a Floripes. Tudo se diluíra com aquele pavor que lhe enchia o coração. Tinha medo e não sabia de o que era. Ele fazia correr menino na estrada. Era o lobisomem do povo. Um filho do diabo. Encantando-se nas moitas escuras. Nunca um pensamento lhe doera tanto. Então perceba. A gente poderia se perguntar do que ele está com medo. Qual que é o pavor que ele está sentindo. E aparece um medo do que pode estar dentro dele. Talvez. Um medo do que as pessoas estão achando dele. Um medo do monstro que ele é. Nunca um pensamento lhe doera tanto. Vou abrir um outro vídeo por conta da bateria.